Os moradores de Cidade Satélite estão constantemente reclamando da falta de segurança no bairro. O bairro já chegou a registrar 10 assaltos em apenas um dia. Nós fomos até o local para acompanhar o problema de perto. Veja na matéria. Tem privades, câmeras, pernas elétricas e medo. É assim que os moradores do bairro Cidade Satélite vivem diariamente. Todo dia tem assalto, todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. Dentro de casa ele pula muro, tora cerca elétrica. Eu botei cerca, mas eu botei já sabendo que um dia ele pode vir. Que a insegurança é grande. Alessandra já foi assaltada e depois disso vive com muito medo. Ele chegou, foi bem rápido, como sempre é. Ele me abordou, estava eu, uma cliente, um rapaz estava deixando na mercadoria. E ele foi logo pedindo dinheiro, mostrou a arma, ficou pedindo dinheiro, pedindo o que tinha. Eu só fiz entregar, foi bem rápido. Ele entreguei o que eu tinha, o dinheiro, o meu celular e ele foi embora. Seu João mora há 35 anos no bairro e também teme, até mesmo em ficar nas paradas de ônibus. Temos transporte aqui, esse 44 é péssimo, a gente passa 45 minutos numa parada. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado, graças a Deus. Porque Deus sabe o que é que faz, né? Porque se é pra cima de mim, tá quebrado. A sensação dos moradores daqui, qual é? De pânico. De pânico, com medo mesmo. Melhorou, sabe? Mas não o que a gente quer. A delegacia precisou mudar por questões estruturais. A sua sede agora fica na rua Bentivy, por trás da escola de Jauma Maranhão. Em dias de grandes ocorrências, já chegou a registrar até mesmo 10 boletins por roubo. Ter cuidado quando for chegar em casa, parar, observar se tem alguma pessoa estranha na rua, olhar se tem algum carro estranho também na rua e não expor o celular, principalmente por esse negócio de Pokémon GO para visualizar o ladrão. Então não adianta expor um celular, ou barato ou caro, não é pra usar o celular, a não ser a necessidade. E aí E aí